No Brasil, mais de 22 terminais aeroportuários passarão por uma rodada de leilões e o aeroporto de Terezina, senador Petrônio Portela, pode ser privatizado também em agosto do próximo ano. Veja na reportagem de Clébio Solustosa. Ele tem 52 anos e capacidade para receber mais de 2 milhões de passageiros por ano. O aeroporto senador Petrônio Portela, em Terezina, opera com uma média diária de aproximadamente 3 mil viajantes e recebe 45 operações regulares semanais. Entre chegadas e partidas, é fácil encontrar reclamações da infraestrutura do local. Tipo, área de alimentação, que é pouca. Infraestrutura, que ainda comparada a outros aeroportos, é bem precária. O atendimento. O que lá ainda é muito pequeno, mas apesar que o movimento aqui também não é tão grande assim, né? A gente chega uma hora dessa e está tranquilo. Mas uma melhora sempre é bem-vinda, né? A falta de melhorias e modernização não é uma realidade apenas da capital do Piauí. Prova disso é que no último dia 15 de março, o governo federal leiloou 12 aeroportos no Brasil, sendo 6 na região nordeste, 4 na centro-oeste e 2 na sudeste. O investimento total previsto nos ativos é de 3,5 bilhões de reais. E o prazo de concessão nos terminais concedidos será de 30 anos. Nesta última segunda-feira, dia 18 de março, o ministro da Infraestrutura, Tarsísio Freitas, comentou em uma rede social que, devido ao sucesso do leilão, mais 22 terminais aeroportuários também terão as administrações retiradas da Infraero e passadas para a iniciativa privada. Entre eles, o aeroporto de Teresina. O deputado federal, Átila Lira, apoia a privatização. Segundo ele, o modelo de subconcessão já tem provado sua eficiência. O momento mais adequado é esse. O Estado não tem recurso, quer dizer, a União tem dificuldades de atender um programa nacional de aeroportos e ela vai, portanto, se associar com a iniciativa privada e buscar uma solução duradoura, uma solução que venha modernizar o aeroporto de Teresina. O novo leilão será dividido em três blocos, sul, norte e central. E é neste último onde o aeroporto, o senador Petrônio Portela, está. No início desta semana, o governo federal publicou um edital de chamamento no Diário Oficial para a próxima rodada de leilões. A ideia é licitar uma empresa que possa fazer investigações e estudos sobre os 22 aeroportos, inclusive os de Teresina. O Raio-X vai traçar um projeto com valores para cada bloco de terminais e expectativas de investimento. Depois que o levantamento for feito, a previsão é que o leilão aconteça em agosto de 2020. Além da promessa de aumentar a qualidade do serviço ao passageiro e incentivar ao turismo, quem defende a privatização dos aeroportos diz que o modelo é uma porta para a geração de emprego. Se faz essas coisas, esses investimentos, são para gerar emprego, para gerar renda e não prejudicar quem está trabalhando. Portanto, esse é um lado positivo do projeto, que a empresa compradora tem um compromisso de levar adiante quem está trabalhando e que queira optar por ela.